Aí pessoal, vamos fazer o teste ali na GCO 2000, policorte, pra cortar madeira, tá? Fiz tudo perfeito, vamos ver se vai dar pra cortar aqui, ok? Aí está, marquei 7, 8, 9, 10, ela cortou mais do que 10, beleza? Cortou, beleza. Um sarrafo até 10, ela corta, ó, sem pôr aqui, ó, levantar aqui. Ela corta, beleza, aí, ó. Ficou só isso aqui, ó. Então com 15, ela já não corta, abaixando. Mas se levantar, dá tranquilo. Aí está, pessoal, ó. Coloquei lá, ó, com 14 centímetros, cortou perfeito, colocando-se o gabarito aqui, ó. Como eu prendi ela na moça aqui, ó, corta perfeito, viu, beleza? Então, e lembrando a vocês, esse disco aqui, ele é menor. Se eu pôr o disco de 30 aqui, ele vai ficar bem melhor aqui e vai dar mais profundidade e aumentar no corte. O corte dessa GCO aqui, ele chega até 20 centímetros, aqui, ó. Tanto de ferro, né, que seria 200, né, ou 20 centímetros, tanto de ferro quanto de madeira. Então funciona perfeitamente, tá? Lembrando de segurança aí, gente, e cautela. Beleza? Tá aí, pessoal, a GCO da Bosch, tá? Cortando madeira. Tá aí, ó, corta totalmente no esquadro e até 15 centímetros aí, ou mais, tá bom? Até 20 centímetros dá pra cortar tranquilo, ó. Até onde a moça aperta. Beleza? Tarela, lembrando a vocês aí, que se colocar na Policorte o disco certo, dá pra cortar, tá? E lembrando a vocês também, dá uma passadinha na Santa Rita Ferramentas, do nosso amigo Elveso aí. O grande cara aí, tem nos dado essa maior força aí, e um preço excelente, beleza? Quem tiver condição de comprar Policorte, ou quiser comprar logo a esquadrejadeira pra cortar, é melhor, né? Mas quem não tem, só comprar o disco e colocar, beleza? Grande abraço a todos aí, fiquem com Deus.